Música Shalom desde Sião, aqui é Miguel do Colégio do Café Torá E essas são as principais notícias do dia Terremoto em Israel O terremoto fez sentido antes das 7 da manhã desta quinta-feira Principalmente no norte do país Entre outras coisas, eles relataram um terremoto Que se sentiu bem nas cidades de Raifa, Acre, Crayot, Sharon e um pouco em Jerusalém Moradores de Raifa testemunharam os meios de comunicação Dizendo que os prédios da cidade haviam tremido Raifa está localizada no extremo ocidental da cordilheira do Monte Carmelo E em cima de uma falha geológica secundária Por isso, o tremor não foi de amplitude nacional Mas sim localizado na região de Manassés, Crayot, Carmelo e Vale de Sharon Em Israel existem diversas falhas geológicas secundárias E uma primária com grande potencial de destruição A falha síria-africana Que passa pelo Vale do Jordão e o Mar Morto De norte a sul O terremoto foi sentido em muitas áreas de Israel No Instituto Geofísico Foi atualizado que a magnitude do terremoto era de 3,8 graus no continente E o foco estava no mar na área de Raifa Segundo o Instituto Sismológico Americano A magnitude do terremoto chegou 4 graus na escala Richter O epicentro estava localizado a 25 quilômetros a oeste da cidade de Atlete Líder da oposição Benny Gantz pode se complicar judicialmente O caso da empresa 5ª Dimensão liderado por Benny Gantz abriu novamente O Ministério de Segurança Pública manteve várias discussões sobre o envolvimento da polícia com a empresa Afirmando que o contrato de 50 milhões de cheques não deveria ter sido feito sem coordenação e controle do escritório de defesa Em um memorando de 11 de janeiro de 2018 Escrito pelo cientista-chefe do Ministério de Segurança Pública Dr. Gad Frischmann Enviado para se reunir com o CEO da 5ª Dimensão Doron Cohen para aprender sobre a empresa que a polícia queria chamar Revela que a empresa não tinha clientes antes de receber a isenção de licitação pública Um caso típico de corrupção por influência de poder O caso da empresa 5ª Dimensão é uma vergonha E lança manchas na carreira política de Benny Gantz Que tanto critica Netanyahu por suspeita de corrupção Teria Israel atacado novamente na Síria? Pelo menos é o que informou o Centro Sírio para Direitos Humanos que está em Londres O bombardeiro teria atingido locais das milícias iranianas A 91ª Brigada nas proximidades do município de Cachoa E da 75ª Brigada nas proximidades da Vila Al-Massilvia A oeste do Damasco Na base militar de Maza e no Centro de Pesquisas Científicas de Damasco O Centro Sírio localizado fora do país, na Inglaterra Enfatizou que um grande número de mísseis atingiu os alvos E como resultado houve um incêndio nestes locais Pelo menos 12 membros das milícias iranianas teriam morrido no ataque Que ocorreu durante a madrugada O Estado de Israel não negou e nem confirmou as informações Dois atentados ocorreram hoje na Cidade Santa O primeiro foi durante a madrugada Quando 14 soldados ficaram feridos em uma tentativa de atentado por atropelamento Os soldados tentaram reagir disparando contra o motorista do veículo Mas ele escapou Um atentado grave ocorreu hoje por volta do meio-dia na Cidade Santa, em Jerusalém Dentro do setor da Cidade Velha Segundo os serviços de segurança de Israel O terrorista que hoje fez um atentado em Jerusalém era cristão Nascido em Haifa E teria se convertido ao islamismo, há pouco tempo atrás Hoje ele chegou na frente dos seguranças e disparou contra eles Foi baleado a seguir e morreu dentro da Cidade Velha Não muito distante do Monte do Templo Este é o segundo incidente grave de atentado na Cidade Santa Em menos de 24 horas Os atentados são o resultado da incitação à violência Que é patrocinada pela autoridade palestina As forças de segurança de Israel estão fazendo de tudo Para impedir que haja uma escalada de violência na região Você acabou de ver e ouvir notícias de Israel Direto de Sião, pelo Cafetural Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal